Oi, galerinha! Boa noite! Hoje eu vou ensinar pra vocês como que frita o pastel. Aqui eu coloquei nesse prato os guadanapos, arrumei bonitinho aqui, como vocês podem ver. Peguei os guadanapos, coloquei no pratinho, aqui estão os pastéis, aqui estão o óleo que está aquecendo, a colher que eu vou usar, aqui tem mais pastéis que eu vou fritar. Aí, o primeiro passo, a gente vai pegar, vai tirar o plastiquinho, que eu já ensinei vocês lá no outro vídeo, como que fecha o pastel. Aí você vai vir no óleo bem quente, com a colher, nunca com a mão, porque você pode queimar a sua mão. Sempre com a colher, quando vai mexer com a fritura, a gente nunca leva a fritura com a mão, sempre com a escumadeira, com essa colher aqui, ó, galerinha, ó. Aí você coloca lá dentro com segurança o seu pastelzinho e deixa ele fritar. Aí vocês vão acompanhando aqui junto comigo. Tirei o plastiquinho, tá vendo? Dele, porque senão o prástico queima, né? Vai derreter, vai queimar. Aí ele está fritando. Você pode jogar um pouquinho de óleo em cima dele. Esse pastelzinho aqui é o famoso pastelzinho de feira, só que ele foi feito, só que ele é feito em casa, só a massa que foi comprada no supermercado. Ele é modelo daquele que a gente come nas feirinhas. Aí fritou, tá vendo, galerinha? Olha como é que ele vai ficar bonitinho. Joga um pouquinho de óleo bem quentinho em cima dele pra poder o queijo derreter, pra ficar bem quentinho. Aí você vai pegar, vai tirar, sem levar as mãos, tá vendo? Não leva as mãos perto da gordura. Colher, traz ele, sacode ele pra sair todo o óleo. Aí você vai colocar ele aqui, ó, e vai deixar ele esfriar. Aí, assim, vai seguindo com todos os outros, ó. Vou pegar outro, coloquei a colher aqui porque ela tá quente, ela está quente. Tira o plastiquinho. Pega a colher, novamente, olha, leva na gordura. Deixa ele fritar, o óleo tá bem quente aqui. Deixa ele aquecer. Joga um pouquinho de óleo em cima. Amarelou, virou. Ó, amarelou, ficou amareladinho. É sinal que você já pode virar seu pastel, pra ele não queimar também. Tem gente que gosta dele mais torradinho. Tem gente que já gosta dele mais branquinho. Aí já é do gosto, né, galerinha? De cada um. Mas assim ele fica ótimo. Aí tirou. Tá vendo? Sacode ele assim. E coloca no pratinho com o guadanapo. Pra poder aqui, vai tirar o processo do restante da gordura dele. E por aí você vai continuando, galerinha. Obrigada por acompanhar nossos vídeos. Uma boa noite pra vocês.